Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Mesa 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 Nariz 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 Voleibol 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 Patrão 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 Somente 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 Interruptor 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 Gato 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 Visita 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 Cura 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 Café da Manhã Café da Manhã Mesa 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 Car Nariz Doc Mesa 、 Don't Somente Somente Interruptor Interruptor Gato Gato Visita Visita Cura Cura Doente 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 Lavar 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 Fora 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 Sozinho 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 Jardim 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 Socorro Socos 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 Facil 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 FÁCIL APAGADOR 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 DIZER 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 CRONIGRAMA 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 DOENTE DOENTE LAVAR LAVAR FORA FORA SOZINHO SOZINHO JARDIM JARDIM SOCORRO SOCORRO FÁCIL FÁCIL APAGADOR APAGADOR DIZER DIZER CRONIGRAMA 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 PÃO 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 ESTÔMAGO 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 VEGETAL 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 PLGAS VEGETAL Polgar Prisão 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 Dados 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 Jovem 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 Sorriso 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 Relógio 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 Pão Pão Estômago Estômago Vegetal Vegetal Vitória Vitória Polgar Polgar Prisão Prisão Vados 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 Jovem 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 Sorriso 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 Relógio 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 Chuteiras 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 Dormir 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 Sobrinha 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 Fortuna 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 Obrigado 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 Braço 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 Pugaço 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 Toque 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 Cofinho 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 Exame 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 Chuteiras Chuteiras Dormir Dormir Sobrinha Fortuna Fortuna Obrigado Obrigado Braço Braço Pegar Pegar Toque Toque Cofinho Cofinho Exame Exame Enfermeira 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 Preencher 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 Dinheiro 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 Amarelo 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 Costa 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 Castanho 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 Pausa 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 Boca 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 Fraco 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 Enfermeira Enfermeira Preencher Preencher Dinheiro Dinheiro Amarelo Amarelo Costa Costa Castanho Azidar Azidar Pausa Pausa Boca Boca Fraco Fraco Orar 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 Ter 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 Ventoso 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 Chantar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco ferver ferver escrever 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 assar 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 veja 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 pintura 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 orar orar ter ter ventoso ventoso chantar 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 carne de porco carne de porco ferver ferver e escreve animais PATRENSE ESCREVER ESCREVER ASSAR 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 veja 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 pintura Pintura Lápis 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 Preto 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 Descansar 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 Negrau 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 Buraco 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 Usar 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 Transportar 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 Presente 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 Nadar 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 Precisar 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 Lápis Lápis Preto Preto Descansar Descansar Negrau Negrau Buraco Usar 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 Transportar Transportar Presente 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 Nadar 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 Precisar Precisar Val 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 Sanduíche 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 Dança 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 Latido 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 Conhecer 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 Camisa 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 Fábrica 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 Darfo Açúcar 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 Bebida 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 Vol Vol Sanduíche Sanduíche Dança Dança Latido Latido Conhecer Conhecer Camisa Camisa Fábrica Fábrica Darfo 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 Açúcar Açúcar Bebida Bebida Pegue 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 Ilfante 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 Segue 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 pai 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 contagem 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 esperar 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 morrer 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 osso 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 mudança 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 refeição 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 pegue Pegue Elefante Elefante Segue Segue Pai Pai Contagem Contagem Esperar Esperar Morrer Morrer Osso Osso Mudança Mudança Refeição Refeição Medo 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 Encontrar 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 Ampla 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 Cozinha 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 PORCO 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 Inferior 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 PESCOÇO 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 PEITO 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 FRITAR 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 MEDO MEDO ENCONTRAR 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 AMPLA AMPLA COZINHA 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 PONTE 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 PORCO 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 INFERIOR 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 PESCOÇO PESCOÇO PEITO 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 FRITAR 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 HUMANO 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 CURTAR 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 POBRE Popt 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 Veráto 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 Vezigbol 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 Amor 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 Algria 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 Pé 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 Pálcum 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 Ponto Humano 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 Cortar Cortar Pop Pop Poup Ptó Brato 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 Vezigbol 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 Amor Amor Alegria Alegria Pé Pé Palco Palco Ponto Ponto Triste 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 Leite 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 Ftball 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 Qzl 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 Pessar Pessar Passar Passar Trabalho 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 Fique 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 Elnav 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 Wumwairo 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 Empurrar 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 Triste Triste Leite 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 Futebol Futebol Casal 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 Passar 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 Trabalho Trabalho Fique 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 Empurrar Empurrar País 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 Verifica 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 Sino 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 Família 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 Acertar 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 chão 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 mat 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 viver 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 comer 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 coçar 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 PAÍS VERIFICA VERIFICA RECINO RECINO FAMÍLIA FAMÍLIA ACERTAR ACERTAR CHÃO CHÃO MATE MATE VIVER COMER 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 CASSAR GRITAR 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 BODA 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 EMBUS 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 Ambos Responda 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 Molhado 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 Chapéu 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 Boa 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 Lento 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 Utóno 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 Cola 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 Gritar 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 Boa 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 Ambos Ambos Responda 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 Boa. Lento. Lento. Otono. Otono. Cola. Cola. Cavalo. 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 Novamente. 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 Aluna. 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 Bombear. 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 Cotovelo. 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 Desenhar. 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 Cozinhar. Cozinhar. Cozinhar Cozinhar Selvagem 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 Berbeiro 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 Nublado 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 Cavalo Cavalo Novamente Novamente Aluna Aluna Boa Mulher Boa Mulher Cotovelo Cotovelo Desenhar Desenhar Cozinhar 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 Selvagem Selvagem Berbeiro Berbeiro Nublado 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 Escova Excova Escova 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 Livro, 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 vejo, 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 vejo. Segredo, 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 filho, filho, filho. Vai, 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 vai. Academia 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 Choro 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 Imenso 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 Verde 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 Escova Escova Livro 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 Vejo Vejo Segredo Segredo Filho 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 Vai 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 Academia Academia Filho 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 Velho Coelho 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 Elogio 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 Viagem 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 Amarbo 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 Aguarde 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 Alto 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 Urso 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 Rompas Rompas Michael Rompas Rompas Cheio 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 Velho Velho Coelho Coelho Elogio Elogio Viagem Viagem Amarbo Amarbo Aguarde Aguarde Alto Alto Urso Urso Rompas Rompas Cheio Cheio Fêmea 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 Vivo 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 Legal 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 Rato 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 Juntos 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 Guache 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 Feliz 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 Quente 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 Fêmea Fêmea Vivo Vivo Legal Legal Rato Rato Frio Frio Juntos Juntos Leão Leão Guache 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 Feliz Feliz Quente 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 Corre 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 Exposição 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 Mensagem 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 Costuleta 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 Ombro 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 Tubarão 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 Pipa 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sangue 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 Crida 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 Corre Corre Exposição 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 Mensagem 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 Costuleta Costuleta Ombro 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 Tubarão 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 Pipa 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 Ficar de pé 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 Rápido, 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 muito, 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 dedo. Dedo, 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 erros, 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 erros. Colocar Volta 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 Geléia 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 Ausente 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 Eu vou Policial 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 Rápido 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 Colocar. Colocar. Volta. Volta. Geleia. Geleia. Ausente. Ausente. Eu vou. Eu vou. Policial. Policial. Antes. 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 Falar. 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 Joquita. 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 Azul. 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 Professor. 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 Cedo. Cedo Caminhar 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 Weishe May 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 Louco 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 Antes Antes Falar Falar Joquita Joquita Azul Azul Professor Professor Cedo Cedo Caminhar 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 Baixa Baixa Meio 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 Louco 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 Gostar 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 Fresco 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Sonho 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 Músculo 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 Uralha 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 Ziz 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 Quer 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 Grosso 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 Gostar Fresco 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 Para trás Para trás Para trás Sonho 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 Músculo 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 Uralha Uralha Músculo Sistema Ziz Guilher 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 Matheus Guilher Squadron Guilher Sistema Borboleta Tertaruga 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 Compreendo 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 Ligaço 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 Agora 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 Tigela 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 The 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 Perna 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 Ponte 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 Frango 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 Cres Crescers 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 Tertaruga Tertaruga Compreendo 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 TIGELA DA DA PERNA PERNA PONTO PONTO FRANGO FRANGO CRESCERS CRESCERS VENHA 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 ETRAS 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 TIA 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 ESTUDE 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 FORTE FORTE MOVER 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 COM FAME COM FAME COM FAME Com fome. Caderno. 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 Dido do pé. Dido do pé. Dido do pé. Dido do pé. Reposa. 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 Venha. Venha. Atrás. Atrás. Tia. Tia. Estude. Estude. Forte. Forte. Mover. Mover. Com fome. Com fome. Caderno. 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 Dido do pé. Dido do pé. Reposa. Reposa. Bat. 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 Hagia. 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 Bolsa. 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 Língua. 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 Almoço. 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 Oficial 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 Pimenta 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 Bicicleta 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 Joelho 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Parts Parts Águia Águia Bolsa Bolsa Língua Língua Almoço Almoço Oficial Oficial Pimenta 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 Bicicleta 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 Mosca De volta De volta De volta De volta Faço 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 Terminar 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 Pensar 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 memória bonita bonita dos dos doce romance 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 cantar 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 mosca mosca de volta de volta faço faço terminar terminar pensar pensar memória 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 bonita 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 doce doce romance 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 cantar cantar doce 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 ra 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 im 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 claro 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 o o o o o o o o preocupação 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 esperança 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 mandar Mandar Herói 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 Porta 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 Calça 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 Torre Torre Rã Rã Imagem Imagem Claro Claro Preocupação Preocupação Esperança Esperança Mandar 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 Herói Herói Porta Porta Calça 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 Ensinar 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 Certo 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 Grande 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 Casar 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 Flor 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 Mão 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 Saia 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 Obrigada Pagar 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 Bravo 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 Bravo. Gravata. 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 Ensinar. Ensinar. Certo. Certo. Grande. Grande. Casar. Casar. Flor. Flor. Mão. Mão. Saia. Saia. Pergar. Pergar. Bravo. 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 Bravo Gravata Gravata Rir 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 Chegas 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 Mau 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 Desculpa 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 Contar 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 Vender 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 Leva 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 Escolher 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 Conversa 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Rir Rir Chegado Chegado Mal Mal Desculpa Desculpa Contar Contar Vender 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 Leva 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 Escolher 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 Conversa Conversa Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ver 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 Difícil 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 Ler 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 Por 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 Avô 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 Dirigir 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 Golpe 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 Por 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 Vestem 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 Sujo 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 Ver Ver Difícil Difícil Ler Ler Por Por Avô Avô Dirigir Golpe Golpe Por aí Por aí Vestem Vestem Sujo Sujo A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Senorita 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 Seco 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 Filha 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 Otim Klima Clima Pergunte 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 Export 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 Lição 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 Fumaça Fumaça Senhorita Senhorita Seco Seco Filha 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 Doces Doces Ótimo Ótimo Clima 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 Lição 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 Corpo 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 Pato 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 Sentar Cinzento 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 Através 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 Velozes 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 Prata Prata Cultar 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 Guarda 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 Placa 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 Corpo Corpo Pato Pato Sentar Sentar Cinzento Através Através Velozes Velozes Prata Prata Cultar 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 Guarda Guarda Placa Placa Longo 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 Contra 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Amiga 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 Mentira 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 Enviar 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 Olho 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 Manter 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 Rocha 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 Pais 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 Longo Longo Contra 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Amiga 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 Mentira Amiga Mentira Mentira Enviar 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 Olho 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 Manter 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 Rocha 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 Pais 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 Dentista 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 Batata 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 Formiga 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 Convite 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 Pequenum 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 A régua A régua A régua A régua A régua Em Trancar 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 Bravo Maçã 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 Dentista Dentista Batata Batata Formiga Formiga Convite Convite Pequeno Pequeno A régua A régua Em Em Trancar 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 Bravo Bravo Maçã Maçã Tio 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 Experimentares 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 experimentar a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, faca, 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 osso, 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 cão, 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 ovum, 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 feio, 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 carne, 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 baixo, 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 tio, 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 experimentar, experimentar, floresta, floresta, faca, faca, osso, osso, cão, 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 ovum, 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 feio, 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 carne, carne, baixo, 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 virar, 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 comida, 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 voto, 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 tênis, 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 sobrinho, 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 Sobrinho Médico 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 Péu 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 Aprender 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 Vaca 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 Água 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 VIRAR VIRAR Comida 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 Voto Voto Tênis 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 Sobrinho Sobrinho Médico Médico PELE Tênis Pele Pele Água, cor, 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 tesouras, 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 puxar, 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 orgulho, 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 ódio, 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 Com licença, com licença, com licença, com licença, avô, 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 Moeda 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 Serpente 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 Tone 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 Cor 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 Tesouras 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 Puxar Puxar Orgulhos 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 Avô Moeda Moeda Serpente Serpente Tor Tor Caneira 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 Saltar 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 Vente 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 Caro Caro Concede 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 Comprar 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 Anel 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 Apreciar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ervilha 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 Cadeira 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 Saltar Saltar Dente Dente Caro 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 Conced Conced Comced Comprar Comprar Anel 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 Ervilha